Infelizmente, alguns pacientes que iriam receber tratamento hoje na Policlínica no bairro Boa Esperança, no município de Rolim de Moura, foram embora sem receber o seu atendimento. Segundo a direção da Policlínica, o médico clínico geral João Américo, às 8h26 da manhã, mandou uma mensagem via aplicativo de celular que não iria trabalhar. Sendo assim, as triagens dos pacientes já haviam sido feitas. Como o médico comunicou em cima da hora, os pacientes infelizmente tiveram que ser dispensados. A direção da Policlínica ainda nos informou que a Secretaria de Saúde já foi informada sobre o comportamento do médico, que não é a primeira vez que acontece essa situação. Inclusive, ele já levou falta por escrito, por não ter comparecido ao local de trabalho. E a Secretaria de Saúde tomará as devidas providências, pois o médico é do programa Mais Médicos. Entretanto, a Policlínica atendeu com a doutora Cristina os agendamentos que com ela estavam feitos.